Fala, galera! Vingadores Guerra Infinita bombando, superando todos os recordes. E vocês não perderam tempo. Encheram minha caixa postal, encheram minhas redes sociais pedindo para que eu comentasse sobre o filme. Gente, o canal do Getro é dedicado a horror e trash. Porém, para vocês não ficarem chupando o dedo, neste programa vou falar ao menos sobre o Capitão América. Esqueça o Chris Evans, esqueça a superprodução da Marvel, porque esse Capitão aqui é pura esculhambação. Uma vergonha de proporções infinitas. Prepare-se para desopilar o fígado, porque começa agora os piores filmes de todos os tempos. Reza a lenda que este Capitão América, lançado diretamente em home video em 1990, teve um orçamento de 10 milhões de dólares. Um orçamento irrisório em se tratando de filme de super-herói, que requer certos cuidados de produção, gastos com efeitos visuais. Enfim, ao assistir ao filme, a gente fica procurando onde é que foi parar essa grana, porque tudo aqui é muito Mambembe. Ao contrário do que muita gente acredita, o longa-metragem não foi bancado pela Cannon Group, a icônica Cannon Group, apesar de ter o Menahem Gollum, um dos proprietários, como produtor. Após uma série de fracassos retumbantes, como Superman 4, Mestres do Universo e Falcão, o Campeão dos Campeões, a Cannon quebrou em 1989 e foi adquirida por uma empresa italiana, a 21 First Century Film Corporation, da qual Menahem Gollum fazia parte. Tirando uma situação aqui e outra a colar, a história é pouquíssima fiel aos gibis do personagem. Começa na Itália, em 1936, mostrando a origem do Caveira Vermelha. Uma criança é sequestrada pelos soldados de Mussolini, passa por uma experiência com o Super-Soro e se transforma num misto de Freddy Krueger, Pinhead e Pimenta Malagueta. A cientista-inventora do soro, a doutora Faceli, fica revoltada porque os caras pegaram uma criança como cobaia e foge dali. O filme avança sete anos e a tal Faceli reaparece, agora nos Estados Unidos, trabalhando ao lado dos aliados, testando uma nova versão, uma versão melhorada do seu Super-Soro, no jovem deficiente Steve Rogers, interpretado pelo inexpressivo Matt Salinger. Após o teste, um nazista infiltrado atira na doutora Faceli e, no processo, ao tentar salvar sua mentora, Rogers também é atingido. Claro que ele sobrevive e os militares americanos não pensam duas vezes. Mal o Steve sai do hospital e eles metem o cara num avião, fazem o pobre coitado vestir aquele uniforme carnavalesco, que aqui no filme também foi criado pela doutora Faceli. Entregam o escudo e jogam o herói atrás das linhas inimigas sem qualquer treinamento. O resultado não podia ser outro. Ele leva uma surra daquelas do Caveira Vermelha, é amarrado em um foguete furreca que é enviado para destruir a Casa Branca. No último minuto, o capitão consegue mudar a rota do foguete e, por conta disso, acaba caindo no Alasca, onde fica congelado por 50 anos. Se o filme vinha se comportando de maneira tosca até aqui, acredite, ele consegue piorar e muito. Descongelado, em 1990, o herói da unha de Forrest Gump percorre o Alasca e parte do Canadá a pé e, ao pegar carona com um jornalista, revela um lado meio malandro do personagem que eu desconhecia. Poderia encostar o carro, por favor. Acho que vou vomitar. Você está bem? Sim. Ei! E ele aplica esse migué duas vezes. Sharon, pode encostar o carro, por favor. Acho que vou vomitar. De volta aos Estados Unidos, o filme enrola, enrola e enrola mais ainda, mostrando as tentativas do Steve Rogers em se adequar aos tempos modernos. Pense num herói frouxo, é esse Capitão América. Ele está sempre fugindo dos bandidos. Não importa a ocasião, evita os combates ao máximo. E quando decide por um segundo enfrentar os vilões, acontece isso daí. O Caveira Vermelha, que fez uma cirurgia plástica e agora se comporta como um mafioso italiano, sequestra o presidente norte-americano e o Capitão vai resgatá-lo. Para falar a verdade, ele nem sabia que o presidente havia sido raptado. Sua intenção mesmo é salvar sua namoradinha, que também foi sequestrada pelo criminoso. E tome-lhe cenas de ação de quinta categoria. O duelo final entre o Capitão América e o Caveira Corleone é de dar dó. Depois de levar mais uma surra do vilão, fica claro para o espectador que o herói, o herói, sem o seu frisbee, digo, o seu escudo, ele jamais triunfaria. Esse filme é pura vergonha alheia do início ao final. O pior é que vai aparecer pessoas nos comentários deste vídeo defendendo essa produção furreca, dizendo que para a época ele era muito bom, que os efeitos especiais naquela época eram a si mesmo e por aí vai. Galera, esse longa-metragem foi lançado em 1990, outro dia. O Batman de Tim Burton é de 1989, um ano antes. O Superman com Christopher Reeve é de 1978. Comparem os filmes. Assim como o Quarteto Fantástico de Roger Corman, aqui tudo foi feito na fuleiragem. Os produtores nem se preocuparam ao menos em conseguir um uniforme decente para o Capitão América. A roupa parece ter sido confeccionada com uma malha bem vagabunda, que se rasgava com facilidade. Só isso explica por que o protagonista aparece diversas vezes usando uma orelha de borracha. Apesar de extremamente divertido por conta do seu teor trash, Capitão América é uma grande heresia para os fãs dos quadrinhos, para os fãs da Marvel, para os fãs do personagem. Essa pérola encontra-se disponível completa no YouTube, inclusive em versão dublada em português. Se você quiser dar boas risadas, faz uma busca aí que você encontra. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos nas redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar ligado, ligada nas novidades do canal. Tchau e até a próxima.